A produção de soja estimada para a safra 2021-2022 é de mais de 14 milhões de toneladas. No sud-oeste do estado, algumas fazendas onde as sementes foram lançadas no início do calendário do plantio, a colheita, ó, já começou e tá todo vapor. Na tela, James Matheus. Na fazenda onde a Renata trabalha, são cultivados cinco tipos de soja. Todos foram plantados no início de outubro de 2021 e as primeiras colheitas já começam a ser feitas. Aqui na nossa região, nós fomos uma das primeiras a estarmos colhendo, começamos a nossa colheita no dia 15 de janeiro. Isso nos deu essa chance, a gente viu que ia ter uma abertura das chuvas, né, porque nós estamos tendo muita chuva nessa época. Então nós conseguimos fazer uma dessecação onde que a gente começou, que nós entramos já com a nossa colheita, no dia 15 de janeiro. A área plantada com soja em Goiás, nessa safra 2021-2022, é de quase 4 milhões de hectares. Um aumento de 6% se comparado com a safra anterior. Já a expectativa de produção é de quase 15 milhões de toneladas. 8% a mais que em 2021, quando foram colhidas pouco mais de 13 milhões de toneladas de grãos de soja. Esse crescimento é um crescimento que dificilmente se observa de um ano para o outro, é um crescimento muito robusto, é um crescimento de quase 300 mil hectares de um ano para outro, é bastante significativo. Isso puxado principalmente pelos preços e margens bastante atrativas do setor nesse momento. No Brasil, a soja é considerada hoje a queridinha dos produtores rurais e, por conta disso, domina a produção agrícola de grãos. Tanto aqui em Goiás como a nível nacional, a soja é o carro-chefe da nossa produção agrícola de grãos. Em termos de área, a soja supera as outras culturas e muito, né. Temos, é claro, o milho também como uma cultura adjacente à soja, já que essas áreas de soja, especialmente as áreas mais precoces e do centro-sul do estado, vão ser sucedidas por milho, safrinha, né. Milho segunda safra, sorgo segunda safra, mas sem dúvida a soja é e continuará sendo o carro-chefe, pois é uma cultura que tem uma demanda muito agressiva no mundo. A soja é a fonte proteica mais utilizada no mundo hoje, nós temos uma demanda interna e de exportação muito significativa e muito constante ao longo do tempo. Então, por todos esses fatores, a soja continuará sendo o carro-chefe da nossa agricultura. Um ponto que contribui muito com a soja é o aproveitamento da produção, que é quase que total. A nossa produção aqui na fazenda, nós fazemos muita área nossa, é campo de semente, onde nós temos uma parceria com a cooperativa. Então, quando a gente consegue a produção do campo de semente, a gente planta várias variedades aqui na fazenda. Nós plantamos hoje uma área de 2.100 hectares, onde todas são campos de semente para a cooperativa. Quando ela dá o campo de semente, vai. Quando não dá, vai o grão, aonde nós também depositamos na cooperativa. Alguma parte, nós já fizemos em torno de 30%, nós já fizemos contratos, nós temos contratos a entregar com eles. E a outra parte, com certeza, nós vamos estar vendo a respeito da produção e vendo se a gente já faz a negociação agora ou guarda o grão no armazém da cooperativa. Mas um fator que tem dado dor de cabeça aos produtores e que deve atrapalhar novos recordes é o custo de produção, que nos últimos meses tem aumentado bastante. Para a safra que vem, esses custos de produção em elevação vão afetar, sem dúvida, a capacidade de expansão da área. Até porque, para essas áreas novas, áreas de abertura, fica muito difícil o produtor conseguir economizar em termos de fertilizantes, em termos de corretivos de solo. Ele vai conseguir economizar, usar as reservas de solo, principalmente nas áreas mais antigas. Então, o crescimento da área plantada para o ano que vem, ele não deverá ser tão significativo como observado agora.